A alfabetização, ensino fundamental e médio. Felipe percorreu um longo caminho para tentar entrar numa universidade pública. Sem falar as noites mal dormidas. Eu tinha que ficar estudando, aí eu ia dormir, era uma e meia, duas horas. Tinha dia que eu tinha que ficar até três horas acordado. E era todo dia assim, né? Na pauleira mesmo. Mas hoje a agonia acabou. Junto da mãe, o garoto foi até o fã para conferir o resultado. E depois da tensão na hora de conferir a lista dos aprovados em engenharia da computação, veio o resultado do esforço. Para quem acompanhou o filho em todos os momentos da vida, quase faltam palavras para descrever a sensação. Eu pedi muito a Deus para o Felipe passar. Porque era o sonho dele, eu não ia poder pagar a universidade dele. Então eu pedi muito. E eu consegui essa graça. Em 2010 eu só tenho a agradecer. Em 2011, mais ainda. Além de Manaus, a prova do PSC foi aplicada em 52 municípios do estado. Um pouco mais de 40 mil alunos, concorrendo a 2.620 vagas, divididas em 109 cursos da instituição. A logística é um pouquinho mais complicada, mas nós temos boas parcerias. Por exemplo, nós temos parceria com a Força Aérea Brasileira, com a Polícia Federal e com a Polícia Civil, que dão, além do total apoio da administração superior da universidade. Então, por isso, todo o processo foi realizado da melhor forma possível. E depois de tanto esforço, quem foi aprovado no PSC 2010 só tem que comemorar. Só sabe a emoção quem faz. Três olhos de cursinho. PSC na cabeça.